Temos muito prazer de apresentar a vocês o nosso primeiro evento do ano, o MUTE, Música Totalmente Instrumental, que vai rolar aqui no Diversão e Arte Espaço Cultural no dia 15 de abril. Para essa segunda edição, a gente abriu inscrições pelo site Toque no Brasil, que trabalha como uma rede de oportunidades da música brasileira. Foram 78 bandas inscritas por todos os cantos do país e da América Latina. Ótimas bandas, entramos na pré-seleção e separamos 17 das propostas enviadas. De acordo com as condições, as bandas deviam apresentar trabalhos autorais, material fonográfico e vídeo ao vivo. E a Epinefrina oferece a gravação de um videoclipe como forma de pagamento de cachê. Pesquisamos releases, músicas e vídeos. Selecionamos bandas como Três Cruzeiros, Cega Machado De Bigode E Baobá Estéreo Clube O difícil foi das 17 chegar a 3. O duo Daniel Lovizzi e Rick Vargas foi escolhido representando a música instrumental de Juiz de Fora. Eles apostam na pesquisa de diversos ritmos e gêneros musicais presentes na cultura brasileira, para reunir material de referência para as suas criações. Outra aposta do Mute foi o saxofonista juiz forano Breno Mendonça, que hoje mora em BH. Ele vai apresentar o repertório de seu primeiro disco, chamado Na Contramão, que destaca a liberdade de improvisação e a linguagem jazzística aplicada à música brasileira. O Mute também vai contar com The Tape Disaster, vindo direto do cenário independente de Porto Alegre para Juiz de Fora, mostrar o seu mais recente trabalho, chamado A Voz do Fogo. A partir das 5 em ponto, teremos comidas, bebidas e Pedro Paiva discotecando a música instrumental do Acervo Vinil é Arte. Aguardamos sua presença para a 2ª edição do Mute. Legenda Adriana Zanotto